E aí galera, beleza? Tudo bem? Como passaram de carnaval? É, carnaval, o pessoal gosta de... O pessoal gosta de curtir, tomar pra caralho, né? Obrigado. Gosta de beber pra caralho, curtir, né? Ir pra bagunça. Eu tive um ótimo carnaval, descansei pra caralho, fiquei de boa. Todo dia fiz alguma coisinha, não fiquei em casa nenhum dia. Mas pra mim o carnaval é isso, dá pra descansar, dei rolezinho de moto. Foi legal, foi da hora. Agora, vou voltar às atividades normais, né? Voltar à realidade. Muita gente disse que o ano começa depois do carnaval, né? Graças a Deus, pra mim, o ano já começou. Começou no começo do ano, começou no primeiro dia de janeiro esse ano, graças a Deus. E pra muita gente diz que o ano começa depois do carnaval, né? Só que assim, esse ano tá diferente, porque vai começar depois do carnaval e aí depois tem Copa do Mundo. E aí, vai ser um ano atípico, né? E o carnaval foi em março. Eu acho que esse ano não começou depois do carnaval, não. Esse ano acho que já começou mesmo. Começou bem no começo e as coisas estão fluindo, graças a Deus. Os projetos estão andando. E é isso aí. Que é isso, tio. Não me abra a porta assim, não, no meio do corredor, não. Não faz isso, não, tio. E aí, vamos voltar às atividades agora, março. Hoje é quinta-feira. Ontem, quarta-feira, eu disse que eu não trabalhei, graças a Deus. Fui o privilegiado. Minha mulher trabalhou. Eu não trabalhei. Eu fiquei em casa jogando GTA. Eu joguei horas e horas de GTA. Eu sonhei com GTA, mano. Foi foda. De tanto que eu joguei ontem. Aí, à noite, tinha um peixe lá em casa. Eu fui de tarde entre uma GTA e outra. Eu tive que ir no mercado. Aí, passei na loja da japonesa lá e comprei uma alga. E fiz um temaki. Depois eu fiz uma receita de temaki no escape na cozinha. Tem um monte por aí, né? Mas... Vou colocar a minha versão. E aí, estamos indo. O trânsito chato. O trânsito voltou ao normal já, né? Começou o ano de vez. E é isso aí. E vocês estão aqui a bordo da Dyna Superglide Custom. Mostrando como que se comporta uma custom. A Harley Davidson no trânsito caótico de São Paulo. Mais um vídeo. Graças a Deus. Os inscritos vão aumentando. Os comentários de vocês. Muito legal. Muito bacana. Esse domingo eu devo ir lá no... Eu prometi que eu ia. Eu vou por aqui. Eu sou malandro. Eu sou malandro. Aí, ó. Chupa. Esse domingo eu prometi que eu ia assistir o... O Chico Durval lá no... No... No Superbike lá. E eu vou. Domingão. Eu não sei ainda se eu vou de moto ou de carro. Mas... Com certeza vai ter filme. Com certeza vai ter filme. Você acha que não? É isso aí. De resto, tá tudo na mesma. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. A Dyna continua do mesmo jeito. E tava antes do carnaval. Fiquei sem fazer filme aí durante o carnaval. Que eu... Eu tava de folga. E esse é o primeiro vídeo pós-carnaval. Na verdade, estamos começando. Vamos pegar o ritmo. Vídeo ainda sem muito assunto. Mas a gente vai desenvolvendo assunto aí. Ao longo dos outros vídeos. Esse vídeo foi só mesmo pra dar um... As boas-vindas aí. É... Fazer o primeiro vídeo pós-carnaval. Mesmo pra... Começar o ano bem. Beleza? Então é isso aí. E a gente vai fazendo vídeo sempre que possível. Sempre que der, a gente vai fazendo vídeo novo. E vai conversando. Tá bom? Um abraço aí pra todos os inscritos. Do canal. Muito obrigado aí pela... Pela audiência de vocês. Muito obrigado mesmo pelos comentários. Pelos gosteis. Os joinhas lá que vocês dão. Os joinhas lá que vocês dão e os compartilhamentos são muito legais, viu? Porque ajuda a divulgar o canal e tudo mais. E ajuda aí a gente a fazer vídeos cada vez mais legais. Olha aqui como é que tá esta porra. Eu acho que hoje ninguém vai entrar pra lá. Essa é a verdade. Ah não, esse caminhão vai. Boa, caminhão Truxell. É isso aí galera. Um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Abraço. E até o próximo vídeo.